Porque agora eu tô brincando de índio, né? Eu tenho maquiagem igual. Minha herança nativa, minha herança indígena brasileira, do Mato Grosso, baixou com força. Peraí. Deixa eu me dar um pouquinho mais apresentável. Então, aí... Caprichosos, né? Ah, eu acho que... Eu venho de uma criação, fui criada por uma turma de artista, né? Por um de famosos, por um de celebridade. E a gente sempre via em casa a importância de levar a arte pra todos os cantos, o máximo possível. E que... Ao mesmo tempo que a gente via a massificação da música, né? De uma forma generalizada, que nem sempre é uma coisa boa, mas essa discussão é longa, várias bandeiras diferentes e tal. É pra mim, que sempre fui taxada de cantora, de MPB, de elite, diva, intocável, de H&R, poder, numa oportunidade, chegar numa comunidade que, teoricamente, não tem acesso à MPB, não tem acesso à cultura, não tem acesso, não sei o que. Eu digo teoricamente porque... Outra coisa que eu aprendi lá em casa, principalmente com a minha pai, é que o povo não é burro, né? O povo quer se divertir, mas gosta, gosta de ter acesso a tudo, o máximo possível, principalmente música. e aí ter essa oportunidade de cantar na quadra, ficar pros shows de pilares, na comunidade, pra galera que entra em contato com a gente, que não consegue as shows porque é longe, porque o trabalho não deixa, porque não sei o que. Pra mim, é uma vitória, uma vitória muito, muito importante, muito grande mesmo. Tem certos lugares que dão prestígio, mas aí tem outras situações que dão força, que dão... que é uma lisonja tão grande quanto essas outras situações que podem, de novo, teoricamente, trazer prestígio. Eu tô amarradona quando confirmou o show. Sensacional. Até a Jussá veio aqui, mais cedo aqui no... A Jussá é diretora artística do... dona mega poderosa, sei lá, daqui do circo, ela veio falar que os ingressos tinham esgotado ontem, que ela tava super feliz. Eu também fiquei super... super feliz. Foi... uma história com a Lapa que eu tenho já de um tempo, e de cantar samba na Lapa. A galera tá vindo com força. Ainda mais que esse gostinho tá um calorão. A semana toda só choveu, fez frio, e hoje tá um calorão. A lua, incrível. O Rio... O Rio foi anunciado a sede das Olimpíadas de 2016. Também é outro motivo de festa. Tem um... uma... uma pimentinha assim no show. Acho que tá espetacular. a sede. Um... 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 Obrigado.